O mercado informal também espera vender mais neste período que antecede ao Natal. De agora até a última semana de dezembro, Linhares vai se transformar num verdadeiro shopping a céu aberto com várias opções para quem quer comprar e aproveitar bons preços. De agora até o período do Natal, os lojistas aqui da cidade esperam recuperar aquilo que se perdeu ao longo do ano de 2014. Isso também se vê aqui no mercado municipal, no comércio informal. No chamado camelódromo da cidade é possível comprar de tudo. Aqui existem as tradicionais buchas para banho, colher de pau, entre outros produtos. Seu Ataíde Duarte de Paula é morador e consumidor. Não perde a oportunidade de procurar o comércio informal para aproveitar preços menores. A gente, o que está precisando, a gente está comprando, né? E até lá ainda a gente tem desejo de comprar mais ainda. A vendedora que não quis gravar entrevistas foi elogiada e comemorou uma das primeiras vendas do dia. Eis uma prova de que aqui é possível realmente encontrar de tudo. Manuel Soares é chaveiro, trabalha neste ramo há vários anos. Ele afirmou que também vai aproveitar o aquecimento das vendas de fim de ano. Tem muita gente que precisa fazer chave, mas não é tanto, né? Às vezes assim, no mercado de trabalho mesmo tem muita concorrência, né? Porém, nós procuramos fazer da forma melhor para o cliente, né? Para que nós possamos ter bastante clientelas. A expectativa é de que as vendas até a chegada do Natal deem um salto em torno de 30% a 40%. Obrigado. 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 Obrigado.